A parte de trás ali já tirou os torcedores que estão prestes a cair e agora vão ter dois times na primeira divisão e um time na terceira divisão. Qual que é a informação que você tem aí direto do estádio Willi Davis aqui em Maringá? Você, Letícia? É que desde hoje de manhã o estádio Willi Davis está interditado para o início das reformas do gramado. Isso porque, Salsicha, o WD também vai ser sede desses confrontos, como você disse, dos nossos times aqui da cidade de Canção. Mas principalmente para o confronto contra o Grêmio Maringá, contra o Rolândio Esporte Clube, que vai acontecer na terceira divisão do Paranaense no dia 31 de agosto. Então, até o dia 28 de agosto, o WD vai estar fechado para essa reforma. E no dia 31 do mês que vem, já vai ter este confronto do Grêmio Maringá aqui na nossa cidade. Salsicha? Então, a reforma, só deixa a imagem ao vivo lá, a reforma então é do gramado, é isso? Não da estrutura do estádio Willi Davis, sim? Isso mesmo. Refazer o gramado, é isso? Isso mesmo, vão reformar o gramado e vai ficar fechado até o dia 28 de agosto para esta reforma. Tá, então para o povo entender, vai falar Salsicha, mas o que que tinha com o gramado lá? O que é que eu falo para vocês? O gramado estava cheio de formigueiro, é! É, tinha formiga de tudo quanto é espécie, é formigueiro mesmo! O gramado estava, era formiga de tudo quanto é jeito, daquela que corta a graminha até aquela lava-pé que pega na perna do jogador, que quase derruba ele de tanto coçar. É, ué! E ali a estrutura do gramado tem que ser bem feita, por quê? Porque tem o sistema de irrigação também, entendeu? Tem os canos que passam embaixo da grama, porque quando vai aguar ali, liga lá o motor e aí joga água para molhar todo o gramado. Então, o gramado do Willi Davis que estava com um formigueiro só e cheio de areia, vai ser refeito. Agora tem que ver se eles vão refazer geral mesmo, arrancar a grama e replantar tudo de novo, ou se eles vão só matar as formigas e falar assim, passe o rolo que está tudo beleza. Mas, a partir de hoje, o gramado do Willi Davis está... Olha lá, está vendo a graminha lá? Está verdinha, deu até uma chuvinha hoje de manhã, mas a formiga estava tomando conta lá da situação e eles decidiram reformar o gramado. Eu acho que um pouco é por causa da minha crítica também, que eu falei que estava um formigueiro e estava, deu uma cutucada aqui, agora falou lá, agora quer ver a salsicha falar que vai ter formiga lá, quando nós vamos matar todas essas formigas. Depois você fala para nós qual é o veneno que eles vão usar lá, para nós usar também que tem formiga para tudo quanto é lado aí. Os canteiros central da cidade, aí tem formigueiro que está dessa altura, assim, pelo amor de Deus. Vamos agora... Já vai reformar o gramado, vamos agora para a nova esperança.